Opa galera, aqui é o NanoPlane, sejam bem-vindos a mais um episódio de Martínima de Portal Tá vendo essas cenourinhas aqui? Atrás? Sabe o que eu lembrei? Em vez de cenoura, imagina isso aqui, um milho Pisconde de sabugosa Emília, bonequinha Eu quero ir no mundo do sítio do pica-pau amarelo Ah, eu gosto muito de cantar Peca de pano é gente, sabugo de milho é gente O sol nascente é tão belo Eu tava até esquecendo a música Mas gente, se vocês gostam bastante do sítio do pica-pau amarelo Deixa aquele likezão, nandaste, compartilha esse vídeo também pros seus amiguinhos Não só gostar do sítio do pica-pau amarelo Mas se vocês também gostam muito da série de portal Deixa sempre aquele likezão E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Clica lá embaixo que você será muito bem-vindo na família Nandes Além disso, me siga nas redes sociais que tá tudo na descrição do vídeo Pompom Beijão, hein Eu vou lá no sítio do pica-pau amarelo Quem sabe eu trago alguma comida, alguma coisa bem interessante pra você Porque, né Sítio, comida Delícias Uau Bom, tá aqui todos os meus ingredientes para fazer Eu vou colocar o verde aqui O amarelo em todas as extremidades O verde aqui O vermelho Esse aqui já é mais complexo um pouco O vermelho pra cá Eita Deixa eu tirar esse vermelhinho aqui E esse agora subo aqui Agora o verde O verde ali E também amarelo Amarelo aqui E o restante tudo de verde Aí, meu balde mágico Por favor, reloginho Me leve para o mundo Do sítio do pica-pau amarelo Será que eu vou ver todo mundo lá? Quero ver todo o pessoal Uhul Cheguei Olha que casa maravilhosa Gigantesca É, eu tô aqui No sítio do pica-pau amarelo Nossa, sempre quis cantar essa música Olha as vaquinhas todas aqui Lembra muito do portal do Chico Bento Que eu fui Fazenda Mas aqui tá de noite Olha a lua, cheia Ai, que saco Não quero mais ficar aqui Sozinha Oh, tá vindo ali É Emília Emília E aí? Oi, você? Eu sou Nanda Viajante de Portais Eu vim aqui te conhecer Porque eu te conheci De desenho animado Sério? Que legal Você veio comprar alguma coisa Aqui na fazenda? Veio conhecer? Não, não Eu vim aqui É, conhecer Justamente Conhecer o sítio do pica-pau amarelo Que legal! E também conhecer você A tia Anastácia O... Ah, como é que é? Dona Benta Cadê todo mundo? Então, eles tiveram aqui na cidade Porque o Pedrinho não tava muito bem Aí eles foram levar no hospital E fazer algumas compras, né? Pra casa Ah, que pena Aí eu fiquei aqui sozinha Com esses cavalos Tendo que cuidar deles Bom... Você quer me ajudar? Eu acho que eu entendi Por que você tava mais ou menos aí Resmungando Né? É, eu fiquei brava Porque eu queria ter ido, né? Mas não cabia eu Ah, então Eu quero Quero te ajudar Claro, eu tô aqui mesmo Conhecer você Então, convida pra eles Você abre e entra lá E coloca e sai correndo, tá? Porque é perigoso ele escapar Milho me lembra do Visconde Ele só bugou É Mas você não come, não É só pros cavalos Toma, cavalinho Eu dou tudo? Tudo pra eles? Tanto que você quiser Toma, toma Ai, ai, ai Não Pode deixar Pode deixar Sai daqui Cavalo Não 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 Pronto, fechei Ué, você já Você já foi a algum sítio antes? Sim, eu fui no mundo do Chico Bento Você não vai conhecer Ah, não Não sei quem é, não Vamos conhecer aqui o sítio Oh, lua cheia Espero que nada possa acontecer, né? Olha, é perigoso Mas, né? Deixa quieto Porque existem lendas Eu não sei se tem lendas aqui Eu não sei se tem Aqui tem Aqui existe Qual lenda que tem? Tudo que você conhece Do lobisomem Da mula sem cabeça Ai De todos esses existem Mas, sério O lobisomem Você já viu algum lobisomem? Eu vi já algumas vezes Ele é muito feroz e perigoso Então ele tá Ele tá por aí? Sim Ele está assombrando este lugar Poxa, então vamos entrar dentro aqui De algum lugar Ai, ai, ai Vamos Vamos entrar aqui na minha casa Cadê o seu porquinho? O rabicó? O rabicó É um deles? Ele tá em alguma lama aí brincando Não, não é esses não Ah, então tá bom O rabicó está brincando por aí Vamos entrar Olha, tem cadeira aqui Sim, é da tia Anastácia, da tia Benta Tia Dona Benta Beleza Olha que casa mais bonita Tem televisão Olha É muito legal Tem que ter, né? Tem que ter um telefone arcaico aqui Claro Com certeza O telefone é pra gente fazer nossas ligações Comida A melhor coisa do mundo E fazenda Eu amo comida de fazenda Pode, pode comer Pode Fez tudo? Ela deixou tudo por vocês? Ela cozinha muito bem Hummm Hummm Ah, olha isso aqui Hummm Que delícia Nossa, eu amo Tá gostoso? Bem que eu ouvi dizer que as comidas dela É, ó Maravilhoso Delícia Bom Pra mim são melhores E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá no meu quarto Eu tenho uns brinquedos A gente pode ir lá e brincar Hum, bora Onde é que é? Deve ser pra cá Porque é a única porta que tem aqui Vem cá Eita Tem banheiro aqui Tem Pode usar se quiser Peraí, peraí, peraí Rapidão, hein? Tô com vontade Tô apertada Tá bom Vou esperar aqui Ah Beleza Agora O papel higiênico Lavar as mãos Ok Oh, valeu, hein? Calma Eu tava apertada Olha aqui Nossa, máquina de datilografar um computadorzão arcaico É tudo antigo aqui Tem que lembrar, né? Será que tem coisas novas aqui? Vocês estão evoluindo Vai, me leva pra lá Piano Vem cá Dó, ré, mi, fá Você sabe pra cá? Dó, ré, mi, fá Só lá se dó Dó, ré, mi Tá bom já É, já é um avanço, né? Bem, vamos subir aqui a escada Onde é que é o seu quarto? Saci? O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Saci? Que legal te ver Quem mandou você entrar aqui? Eu sou Nana Amiga da Emília Emília, Emília Você chegou na hora Você chegou na hora Cacinho do meu O que aconteceu? A Cuca fez uma maldade com a gente Eu tava fazendo o saci Voltar Eu ter duas pernas E o fisco ainda tá voltando ao normal O fisco ainda tá voltando ao normal Alguma coisa Visconde, visconde O que aconteceu? Ih, gente E agora? E agora? Socorro Cadê? A ideia A Emília Emília é a menina das ideias Vamos ver qual é a ideia dela Eu já sei A gente pode ir na casa da Cuca Ah, não? E lá a gente pega uma Sim Sério? Sim E lá a gente pode pegar uma porção pra ajudar ele Igual a gente fez com o saci quando ele ficou Sim Rui Mas a Cuca Eu tenho medo da Cuca Cuidado com a Cuca Que a Cuca te pega Que a Cuca te pega de lá Eu tinha que falar isso É porque isso aí me lembra Ai, ai, ai Bom, já que é pra salvar o nosso amigo aqui, visconde Eu acho que é uma boa, né? Vamos salvar o visconde Vocês vão comigo? Tá muito em arma Eu vou Eu vou Então vamos Vai, vai Você vai ajudar a gente? Vai, eu ajudo, claro, claro Mas eu tô com medo do lobisomem A lua cheia Eu acho que o lobisomem não vai vir agora, não Pode ficar tranquila Então tá bom, já que ele não vai Vai na frente que eu vou atrás de vocês Que eu não sei onde é Me leva até lá Eu sei onde é a casa dela Fechem as portas, tá? Ih, eu não fechei essa porta aqui de cima, não Vamos, Emília Faz o favor Vamos lá Vem, fecha as portas e esquece Ó, esquece, fechei, fechei a porta Vai lá, Emília Vamos, vamos Último, fecha as portas Fechei, fechei Então vamos Vamos, pra onde que é? Preparado, né? Será que a cúca vai estar dormindo? Seria uma boa, né? Eu espero que esteja Porque a gente vai pegar escondido, né? Vai indo que eu te sigo Uhum Vai indo que eu te sigo O local onde a cúca mora é muito longe, será? Uhum Ah! Não, tá um lobisomem! Toma essa lobisomem! Vai pra ele Parte nele? Que loucinha Vamos fugir, faz, faz Ó, ó, Emília Emília, leva pra onde é? Onde tá a cúca logo pra gente ir Nossa, vai, Emília Corre, Emília Corre, Emília Corre, corre, onde é? Vem, vem, vem Onde é? Vem, vem, vem Ai, lobisomem! Vem, 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 vem Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, saci Pula na água Corre, saci, corre, saci É aqui? Entra aqui dentro Ah, vamos, vamos Entra aqui, entra aqui É aqui, aqui, aqui Mas, esconde, esconde, esconde Shhh, consigo entrar Vem, vem, saci, vem, saci Awww Não faz barulha, a cúca A cúca vai acordar Calma, Amanda Calma, calma Cadê? Vai, vai Acaba, corre, cai Cuidado Vai, bate, bate Não vai dar, não vai dar Trai ele pra cá Trai ele pra cá Trai ele pra cá Vem, vem, vem Lobisomem, vem, vem cá Vamos esconder Vamos, vamos, vamos Vamos ficar no lugar pra esconder Cadê, cadê? Lobisomem, isso Isso, trai ele pra cá Trai ele pra cá Vai lá, vai lá Esconde lá Vou trair ele pra cá Vem cá, lobisomem Vem, vem Corre pra lá Corre Esconde na caverna Esconde, Emília Esconde na caverna, Emília Vai, na caverna Cuidado, cuidado Eu sou boa nisso Eu sou boa nisso Vai, vai, vai Aqui E aí, será que ele foi embora? Conseguiu, conseguiu A conta deve estar dormindo É verdade Mas é fácil já ser É um desses daqui Eu tenho que saber qual que é Você escutou? Escutou? Achei, achei Peguei, peguei, peguei Vamos ver, Cuca Não, 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 não Sai daqui, Cuca Ai, ai, ai Corre, 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 corre daqui Ai, ela tá vindo Vai, 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 vai Nossa, eu não acredito que a Cuca tá atrás Sai daqui Sai daqui, Cuca Que a Cuca que a gente pega Que não veio pra cá, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vai, Cuca, minha parcinha Vai, Tassi Acaba com ela Lança sua... Corre Gira toda e... Ai, vai Corre, 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 corre Vem pra casa que vai ser melhor Vem, Tassi Corre Ah, pelo menos o Lodizome não tá aqui Gente, que susto Bora lá, no Visconde logo Vamos, vamos, vamos Antes que ele se transforme em milho Bora, 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 bora Vem, vem O que é isso? Não Não, será que é o Visconde? Será que é o Visconde? O Visconde virou milho já? Entra aqui, entra aqui Ah, não Ah, Saci, tá querendo enganar a gente, Saci Oh, coloca aqui, coloca aqui, Emilia, vai Dá pra ele a poção Ih, você tá bebendo Bebeu tudo Será que... Lá, 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 ele tá de volta Eu acho que tá formando Lá, 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 eu espero que ele volte ao normal Tomara, ele vai voltar sim Eu tenho certeza que essa porção funciona Ai, que bom Bom, pelo menos Eu consegui ajudar vocês Agora eu tenho que voltar pro meu portal Eu quero que aquele bisômio não apareça Ah, ele não vai aparecer mais Levar uma pilha de espiga de milho de viagem Espirga de milho? Ó, pra levar do Visconde, essa bugosa? Isso Toma Ó, pra você de presente Obrigada, Emilia Bom, me acompanha aqui Me acompanha Vamos Eu quero voltar aqui pro meu portal Ai, ai, ai Ó, gente Foi muito boa essa aventura, hein? Muito obrigada Muito obrigada por esse milho aqui também Obrigada, Emilia Foi muito legal Obrigada por ajudar a gente Com o Visconde E desculpa aí por passar esse medo todo Valeu, Saci Beleza, galera Nossa, ó Valeu Obrigada Muito obrigada por ajudar a gente Por nada Agora é hora de entrar aqui no meu portal Não Não, 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 não Corre, corre Ai Gente, atrai ele, atrai ele, atrai ele Como é que eu vou voltar pro meu portal? Vem, vem aqui Seu lobisomem, vem Valeu, Emilia Valeu, Saci Falou Até mais Falou Fui Uau Cheguei Popom Mais um Mais um pra você Se você quiser milho Tem aqui, tá, Popom Pode saborear esse milho Que eu viajei em um lugar muito distante Pra conseguir ganhá-lo Aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Debaixo de cima de portal Que eu pude conhecer o mundo Do sítio do pica-pau amarelo Toda vez que eu falo isso Eu lembro da música E quero cantar Se vocês gostaram bastante, galera Deixem aquele likezão Nandático Compartilhem esse vídeo também Pros seus amiguinhos Nas redes sociais No WhatsApp No Facebook No Twitter E outras redes sociais também E Se você chegou até aqui Coloca nos comentários Emília A boneca De pano Tá bom? E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Clicando no avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo dos anos Do próximo Um grande abraço E fui!